Fala galera, beleza? Paula aqui na área. Vamos gravar mais um vídeo de OMS2 aí, né? Com o VIP 5 1519 recém-lançado aí, no mapa Norte-Rio, com a skin da limusine carioca, né? Empresar do Rio. Espero que vocês curtam o vídeo, né? O povo não espera nem o carro parar aqui, ó. Só estacionar o carro aqui no ponto, né? Certinho. Se gostar do vídeo, não esquece de deixar o like, né? Que ajuda a gente pra caramba. E é isso aí. O VIP 5 foi lançado esses dias, né? Esse 1519 aqui. É bem bacaninha ele. Bem modelado e tal. Vou trazer aí pra vocês darem uma olhadinha. E vambora. A linha é 705, né? Obviamente. Bora. Morrinho bacana aqui. Se não travar, né? Porque o jogo tá nessa aqui. Dá uma travadinha. Chá. É uma MS2, né? Tem uma curva ali embaixo. Acho que o volume do jogo tá muito alto. Porta elétrica, né? Porta elétrica, né? Itinéreo, itinéreo eletrônico dentro do carro. Não tem arma, é da de voz. Quero morar um triângulo também, né? Vamos lá isso. Vamos até aqui. Rádor muito cheio. Espero que essas travadas não continuem até o fim do vídeo, senão vai ser chato pra vocês assistirem. Nossa, olha que a porta é fechada, não? A porta aberta. Bom dia. Porta elétrica, e tal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem desembarque? Vamos lá. Falou. 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 Vamos lá. Não, 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 não. Bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom. Ele ia saltar aqui, né? É muito simbaki, então agora não... Vamos lá, vamos lá. A pessoa está reclamando. A pessoa está reclamando. A pessoa está reclamando. A pessoa está reclamando. Vamos lá. A pessoa está reclamando. 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 Obrigado.